Lembra do programa passado em que eu tava passeando numa feira de antiguidades? Então, olha o que que eu encontrei aqui ó, em plena feira de antiguidades, a Maia, a Maia faz brigadeiro, ela vende brigadeiro, apresenta o brigadeiro pros americanos, é isso? Sim. Na verdade, aqui você ensina não só o brigadeiro, mas também a pronúncia do brigadeiro. É, porque eles não entendem, né? Palavra diferente. E como é que o pessoal lida com o brigadeiro? Eles gostam? Eles tão gostando muito, quem não gosta do brigadeiro, né? Eles não conhecem, sempre pensam que vai ser uma chocolate, uma trufa, e quando eles provam, eles adoram. Quantos brigadeiros, em média, você vende aqui? Aqui, como os 400, porque eu tenho essas caixinhas, assim. Olha só como é que ela faz, gente, ela faz umas caixinhas super sofisticadas. Na verdade, o brigadeiro que você vende aqui é uma releitura também do brigadeiro tradicional nosso, né? É, o brigadeiro gourmet. É, o brigadeiro gourmet. Você dá uma sofisticada nas receitas. Sim, eu dá só produtos bem orgânicos. Olha que bonito, como é que fica? E só produtos orgânicos? Sim, orgânicos, tudo boa qualidade. Esses aqui, por exemplo, Maia, o que a gente tem aqui? É todo chocolate com diferentes amendoins. Esse aqui tem um de café, esse beijinho, chocolate e um branquinho. E não é que esse encontro casual me deu uma ideia? Que tal brigadeiro de abóbora com especiarias no cheiro de casa? E a Maia topou o nosso desafio de abrir a cozinha dela e apresentar pra gente os segredos que ela usa, as receitas diferentes pra fazer essas maravilhas aqui. Então, Maia, a gente pode ir até a sua casa? Você vai abrir a sua cozinha pra gente? Claro, claro. Pode vir. E a gente foi. Oi, tudo bem? Tudo bem? A Maia é filha de uma brasileira com um americano e quando criança ia passar todas as férias no Brasil. Lá, uma tia ensinou a fazer brigadeiro. Pronto. A receita que ela aprendeu aos sete anos de idade é adoçar sua vida no futuro. Há dois anos, Maia era dançarina e coreógrafa quando foi convidada pra ser madrinha de um casamento de amigos no Brasil. Foi pra lá com uma turma de americanos que se seroneou durante as férias e apresentou pra eles, claro, o brigadeiro. Só que se espantou porque eles comiam o doce no café da manhã, almoço e jantar. Teve então o clique. Ia vender brigadeiros quando voltasse pros Estados Unidos. A Maia colocou aqui em cima do balcão os ingredientes que ela vai usar pra fazer a receita de brigadeiro com abóbora, pimenta jamaicana, gengibre e noz mascada. E canela. E canela. Então, olha só. Aqui tem os ingredientes. Maia, fala pra gente aqui as quantidades. Um pouquinho de... Ah, esse daqui é o pra cobertura, não é isso? Não, esse vai adentro. Vai adentro. Então, são gotinhas... Esse é duas colheres de sopa de chocolate branco, de boa qualidade. Esse aqui é duas colheres de sopa de purê de abóbora. É a abóbora cozida e misturada. Você pode fazer no forno ou você pode comprar também. Ah, já pronto. Já pronto. E tem o tipo da abóbora... Eu gosto de usar orgânico. E pra verja que não tem nada mais, só a abóbora, mas... Não, acho que qualquer uma. Dá pra fazer com qualquer uma. Aqui é a mistura já dessas especiais, né? A noz moscada, a canela e... Gengibre e pimenta jamaicana. E pimenta jamaicana. E aqui duas colheres de sopa. De sobremesa, sim. Que era menorzinha. Sim. De sal... De manteiga sem sal. Sem sal. E o leite condensado. E o açucarzinho pra granular. Essa ideia, ela veio da sua cabeça, deu errado, deu certo de primeira. Como é que foi? Essa receita... Essa receita, eu gosto de pumpkin spice. Eu gosto de os cafés de pumpkin spice muito. Você vai fazendo, tá? Então, eu estava pensando como é que eu posso fazer esse de brigadeiro. Então, eu vou olhando as receitas pra outra coisa que é pumpkin spice. As receitas de café, de pumpkin spice, de pão... E alguma receita não deu certo? Sempre tem receitas que não... Esse é receita... Eu tentei muitas vezes. É mesmo? É. Quantas tentativas você tentou, você fez pra essa? Como 15? Até acho, porque eu queria... Eu queria... De dar certo. É, bem certo. Mas valeu pena, porque todo mundo gosta. Esse é o seu caruchete. É. É. Eu te dei uma secredo, né? Segredo agora compartilhado com o planeta. E vamos pra parte que todo mundo sabe. Pode pegar um pouquinho de manteiga. E, às vezes, eu só uso água fria. Você nem precisa de manteiga. Só no começo. E agora, igual que todos os outros brigadeiros. Os brigadeiros... Pega... Eu quero ver só... E com mão bem leve... Pra fazer o... Porque eu gosto um pouquinho mais macio. Você precisa de uma mão bem leve pra fazer a redondinha. O brigadeiro mudou tanto a vida da Maia que ela está quase se aposentando de vez da dança e descobriu o prazer de ser uma empresária. É agora nas receitas diferentes, na elaboração do site, que ela coloca toda a sua criatividade. Mas quem acha que parou por aí, se engana. Essa doçura toda promete ter futuro. Um dia, que é o que é mesmo. É uma lojinha que é como sentimento de cafeizinho. Então, eu quero todos os sabores de brigadeiro, pão de queijo, café brasileiro. Ah, tudo brasileiro. É, eu quero fazer. Que só pra sua música brasileira. Um dia. Mas tô começando com isso. E o meu ficou de tudo. Gente, Maia, muito obrigada pela conversa. Eu adorei. Espero que o brigadeiro faça parte aí da sua vida durante muitos anos, pra sempre. Obrigada. E que ele adoe, não só a sua vida, mas a vida de todo mundo que consegue alcançar os brigadeiros da Maia, que são simplesmente maravilhosos. Eu agora vou ter que fazer esse sacrifício. Me esforçar. Também vou comer. Muito bom. Você é emocional? Muito bom, né? Muito bom. Você tá de parabéns pelo esforço que você fez pra chegar nessa receita. Se você quiser deixar uma mensagem pra sua tia, que foi quem originou a tua mulher, você fica à vontade. Tia, muito obrigada pra me ensinar brigadeiro. Agora é a minha vida inteira. E a gente torce por isso. Você, se tiver também uma receita que te faça lembrar do Brasil, aquela receitinha especial que faz você correr pra cozinha quando tem saudade de casa, manda pra gente que pode ser você a próxima pessoa a participar do quadro. O próximo quadro dispensa apresentações. É seu velho conhecido. É você no planeta. Eu vou estar de falar do Brasil. É que eu sou. Eu vou estar de falar daody. É isso aí. É isso aí.